Vou colocar um bagulho aqui. O quê? Um beat pra ele fazer o fissage pra acabar. Ah, faltou. Vai acabar já, caralho. Pera aí. Bota beat sem direito. Beat sem direito, senão vai derrubar o vídeo. É freezão. Ué, já acabou o chat? Já. Aí é foda que eu ia falar pra eles postarem assunto ou algo que eles queriam rimar, tá ligado? Entra aí e você vai ver o chat agora. Eles vão estar falando um monte de doideira aí. Caralho, não sei ver não. Eu vou jogando as palavras ao vento aqui, ó. Que a pessoa tá falando. Então vai, vai falando aí. É, vai falando no chat. Você gosta que estilo de beat? Bota aí Royce da Five Nine Boom Instrumental ou bota... Puta que pariu, né? Pera aí. Bota você. Eu não sei nem falar. Bota o beat da Five Size Nine Bloco 2 Today Everyday. Ô, mítico, puta que pariu. Valeu o BT da Maquininha. Valeu o Paizão Alto.com. Tamo junto. Valeu o Ronan. Valeu o Jonete. Tamo junto, só a escria. Rapaziada do... Pô, mas aí é foda. Eu acho que vai ter autoral. Tem que botar algum... Algum... Bota beat free. Isso, tem que ser beat free. Rapaziada, vai falando palavras aleatórias aí. Esse aí do Royce da Five Nine eu botava vagabundo pra chorar na época. Ó, vai mandando palavras aleatórias no chat que eu vou lendo e falando aqui pro PK, você vai ter que introduzir no seu freestyle. Pera aí, deixa eu ver se essa é boa. E aí, essa aqui é bom pra você? Pode ser, pô. O que foi é o rimo. Só não deixa acabar. Volta do início aí e vai falando aí. Pode falar a primeira palavra. Banheiro. Pagulho é sério, meu mano. Sabe que o PK é ligeiro. Se fosse na minha casa no Riviera, sabe o puteiro é o banheiro. Arrasta uma mina ou duas. Tá ligado que é sem falcatrua? Nós marola mesmo, porra, sob a luz da lua, vem. Joga a próxima palavra, deixa eu esplanar. E ganhe um mítico aqui no podpa. O PK marola mesmo, gasta onda nesse som. Eu, joga pokebola e captura o pokémon. Ser a evolução do Pikachu, falo para tu. Vou rimando da ilha do governador até Bangu. Joga a próxima palavra, que o PK nunca trava. Porque minha rima é o Charizard e é fogo em lava. É o Flamengo e eu me lembro, eu tô sempre atento. Pego o 328 da ilha até o centro, que é o busão. Então pega essa visão. Independente de cada visão, Vasco tá na segunda divisão. Isso que é foda, mas valeu, sou o Flamengo que é campeão. Da Libertadores, fala até dos meus amores. Preto e vermelho são as nossas duas cores. Não entendi, então repete essa palavra aí. Anão Gigante. Anão Gigante. Eu tirei uma foto com ele pra botar na minha estante. Eu tava de terno, meu mano, todo elegante. Com a camisa na cabeça, porra, outro mundo distante. Isso que é foda, mano, sabe que eu sou vagabundo e domino a porra toda. Todas partes do mundo, canto funk, canto rap, canto trap e até pop. Não fode, já me esconde embaixo da cama dos tiros da bop. Isso que é foda, realidade, né Robocop. Não fode, eu quero que se foda a porra do Ibope. Tô cheio de dinheiro no Rio de Janeiro. E se brotar no Riviera, minha classe é o puteiro. Tô bebendo direto, mano, desde fevereiro. Vai, vai, vai. Piruzãozinho. Aí é foda, meu mano, vai falar do Piruzãozinho. Peca a bota pela pista, porra, eu nunca tô sozinho. O bagulho é sério, mano, eu não desalinho. Independente de tudo, prossigo o seu caminho. Não se perca nessa escolha, eu fico na encolha. Estouro o champanhe Royal Salud e chá carrolha. Não fode, meu mano, um i500 na garrafa. Já pesquei na praia da bica e joguei a sarrafa. Pesquei Maria da Toca, também pesquei piranha. Se o assunto é freestyle e o PK que tem a manha. É foda pra caralho, porra, cês não acompanha. Na moral, meu mano, meu título é minha campanha. Ó, grávido da testa pra encerrar. Grávido da testa? Grávido da testa, mandaram. Pera aí, vai acabar o beat. Se acaba o beat, por favor, faz um pix e um dinheiro tu me empresta. Caralho. Porque eu como até o final da laranja no final de toda a festa. Na moral, meu mano, tu sabe que o PK não presta. Mano, bota... Ah, foda que vai tirar o redireito. Na moral, Dr. Dre Explosive. Nessa aí ninguém me enganava. Não, mas aí não dá pra botar. É, isso que é foda, isso que é foda. Não, mas o que cê fez aqui foi sensacional. Caralho, cê é muito bom, viado. Mano, mas na moral... É muito louco ver isso ao vivo. Tinha que pegar a fase do leão no ao vivão na batalha. Isso que era foda, papo reto. Porque tava treinado, né? Treinadão. É porque é foda, né, mano? Depois que tu vai vivendo da música, caralho, tu vai focando em outras paradas. Freestyle, além do talento, é a prática. Então se tu não tá 100% ali vivendo aquilo, querendo despontar nas batalhas, tu vai deixando passar, tá ligado? Mas mesmo assim, a técnica continua.